E a pandemia em São Paulo. Capital paulista ultrapassa a meta de 100% de adultos vacinados contra a Covid-19. A boa notícia agora com Fernando Martins. O número foi divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde nesta quarta-feira. Segundo o secretário Edson Aparecido, 100,03% das pessoas com mais de 18 anos foram vacinadas com duas doses ou a dose única do imunizante contra a Covid-19 na cidade. A prefeitura disse que o número passa do 100% porque pessoas de fora da capital também foram vacinadas. Até esta quarta-feira, a cidade de São Paulo registrou 21.384.227 doses aplicadas em todas as faixas etárias. A Secretaria Municipal também pediu ao Ministério da Saúde e à Anvisa que ocorra a exigência do passaporte da vacina para estrangeiros. O fato é que as autoridades da cidade de São Paulo estão preocupadas com a entrada de visitantes no país que não estejam imunizados. O foco da prefeitura está justamente no aumento do fluxo de turistas nesta época do final de ano, mirando as festas, as férias e até mesmo o carnaval do ano que vem. O Ministério da Saúde, por sua vez, disse que o que vale até o momento é a portaria interministerial que exige que os passageiros que chegam ao Brasil mostrem a companhia aérea o teste negativo para a Covid feito até 24 horas antes da viagem. Também é preciso apresentar antes do embarque a declaração de saúde do viajante. Obrigado. Obrigado.